Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, essa caixinha minha é da Natura, tá? É meu primeiro pedido do ciclo 14. Eu fiz no nome do meu esposo, no cadastro dele, e deu um valor de R$ 460,75. Não foi dividido, tá? Fiz em uma vez só. Então, aqui eu já abri, e eu não ia passar pedido agora, do ciclo 14. Eu só passei, gente, por causa dessa bolsa aqui, ó, que apareceu lá no Empório do Crê, né, do Crê para Ver, tá? Depois eu vou abrir elas pra mim, ela, né, pra mim mostrar pra vocês, tá bom? Eu só fiz o pedido por causa dessa bolsa, que eu tô precisando de uma bolsa, e eu achei ela muito bonita. Tá? E eu achei ela grande também, tá bom? Aí, pra completar, né, o pedido, aí eu pedi os Essencials Supreme, que veio, ó, pedi 3 masculino, 1, 2 e 3, pedi 3 masculino e pedi 2 feminino, e 2, tá? E pedi também, 2 mamãe e bebê, que tava com um precinho bom, você pegando 2 aí, que é um preço muito bom, que é o tradicional. Peguei 2, também. Peguei 2 também, aí aqui, ó, eu peguei, peguei um resgate, né, de material de apoio, peguei essa sacola aqui, PP, num resgate de material de apoio, e aqui, ó, veio bastante amostra pra mim, eu gostei, porque eu tô precisando de amostra, e eu não tô querendo comprar. Ó, veio esse daqui, que é do lançamento, manga rosa e água de coco, vinheiro 3, aí veio aqui também, esse Essencial Supreme, feminino, veio esse Essencial exclusivo, feminino, esse, eu não sei se eu, se eu peguei esse Essencial, eu não lembro, eu acho que eu peguei esse Essencial aqui, se eu não me engano, pra, de, de resgate de material de apoio também, ou, ou veio no, não, eu acho que ele deve ter vindo, é, no lugar do, do Supremo, aí veio esse daqui, por eu ter comprado, né, a água de colônia, aí veio esse, aí veio esse daqui também, que eu gostei muito, que é o lançamento também para, é, Lúmina, para cabelos oleosos, então, aqui veio shampoo e condicionador, aí veio três kits, aqui o outro, veio três kits pra mim, e, gente, olha isso aqui, que maravilhoso, eu sei que, ó, esse daqui é estranho, né, esse negócio aqui, mas eu gostei muito, olha o tanto, que veio pra mim, eu não sei do jeito que ele chama isso aqui, que tá lá, marcando lá na, quando a gente faz o pedido, quando a gente faz o pedido, é, lá mostra, o nome, né, do jeito que é chamado isso aqui, é, esse daqui é tipo, é aquelas fragrâncias, aquela, aquele cheirinho que vem aqui dentro, ó, não sei explicar pra vocês, não, eu vou abrir aqui, pra mim mostrar, que eu acho que é melhor, né, aí, pessoal, abri aqui pra mim mostrar pra vocês, ele vem assim, ó, aí, aqui atrás, você pode, aí tem a perguntinha, quer fazer o seu pedido, aí coloca o nome, o telefone, né, aí, ele vem assim, ó, é muito interessante, eu gostei, gente, ainda vem dos três, olha aqui, eu pensei que vinha um só, vem os três, vem o cheirinho dos três, aí, gostei bastante, e veio bastante também, olha isso aqui, o tanto que veio, o problema é que não tem a quantidade, não vem falando, mas veio bastante, ó, gostei, aí, aqui vieram dois, minha natura, um do ciclo 15, e um do ciclo 16, essa do ciclo 15, veio essa aqui do ciclo 16, e aqui vieram também, é o espaço natura, do ciclo 15, e do ciclo 16, tá bom, gente? Então, é isso, deixa um joinha aí pra mim, se inscreve no canal, compartilha, pra tu tá me ajudando no, no crescimento do canal, ativa o sininho da notificação, e, eu esqueci de abrir a bolsa pra vocês, né, eu vou tentar abrir aqui, e já volto também, pra mostrar pra vocês, ó, eu abri ela, eu abri ela, tirei ela do saquinho, né, ela tem essa, essa alça aqui, que dá pra você levar ela assim, tá, ou dá pra você colocar ela nas costas normal, gente, ela é bastante, eu gostei bastante dela, achei ela bem reforçada, ela tem esse bolso aqui, ó, que você pode abrir aqui, ela tem esse bolso, e, ela é assim por dentro, por dentro ela tem esse outro bolsinho aqui, assim, eu na hora que eu vi ela lá, no, no empório, eu, eu quis muito pegar ela, porque, eu achei que ela tava super em conta, e ela é bastante grande, bonita, melhor do que aquela outra que tá, na revista, eu achei, então, eu prefiro pegar ela, tá bom, então é isso, tá, um tchau, tchau, fica todo mundo com Deus.